Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspari Salve, salve rapaziada, amigo Drama da Voz E mano, voltando aqui ao IGX, que raramente tô fazendo, mas uma vez ou nunca vou fazer no canal Pra divulgar até pessoas novas, tá ligado? Então principalmente, mano, o som aqui é de um cria lá de André dos Reis, tá ligado? Interior do Rio, negócio que Rio é só capital e esquece que tem outros lados, tá ligado? Tá ligado, amigo E aí, amigo Drama, qual o nome do som? Natividade Mano, Cafofo Gang, tá ligado? É tipo a house, tipo a base, tá ligado? É a produção do Gamete e é o clipe oficial, tá ligado? Então bora ver, amigo Drama, só correr Solta o play no Magme, até acender o cigarro Olha, é gente by Lincoln, ó Detrinha bonitinha É Cacildes, mano? É, não, Skol, Skol, porra Cacildes é muito ruim, não bebam Cacildes Cacildes lá no bar, subindo a escada de cria Ei, ei 2K e 19, nós tá caindo de cabeça Pro X9, vacilão, bota as peças na mesa Tu acha a atitude inteira, é lógico, caro Eu acho a atitude manter os meus com saúde sempre do meu lado É, vacilão, não tenta não Minha tropa é o trem, tu vai parar no valão Cafofo Gang, tamo sempre na função Demônios no meu copo E é lá no meu copo Eu não perco o foco Nosso nível notório Nosso flow tá no óleo E vocês tão de óculos Bloco de Ford Focus Palmeão de binóculos Atividade 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 retobradamente sempre atenta É a toma do cafofo que nunca se contenta Sempre achando pouco, minha fome só aumenta Eu tô pensando, eu tô pro tempo que me alimenta E aí, desacreditou, agora aguenta Mano, agora eles têm inveja da gente Lembra quando eles tiram da nossa cara Nós não fecha a cor do banco independente Ei, todo show, nós bota a chapa A vida é muito foda e não era pra ser diferente E todo show, nós lota a casa O futa, a curta é falar no pé de meu time Só faz gol de placa Eles tão rindo, mas tão com raiva Mafalde, bons tá rachando a cara Tropado, avanço que nunca para Não está fazendo importe, eles falam Atividade ou tu vai devagar Na TV 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 Tá dando mais merda, mas que são verdades Vivendo essa vida, antes que ela acabe São várias doideiras, enquanto o detalhe Temido da morte, igual kamikaze Na atividade, na atividade, sempre na atividade Na atividade, na atividade Na atividade, sempre na atividade Mano, mano, é forte, porra Ainda gastou, gastou, gastou Lincoln Ribeiro Na atividade, Mix Master, Pena Beach E aí? E aí, nego drama, diz você, mano, primeiro O que você achou, mano? Quero a tua opinião Sem papo aí na língua, quero a identidade, tá ligado? Pô, papo reto, eu nunca tinha escutado o Romeno na minha vida Mas eu gostei Não sei quanto tempo o Romeno não faz rap Mas, tipo assim, gravou um clipe simples Que ficou maneiro, tá ligado? Dentro da favela, na atividade, o caralho, lá em cima Entendeu? Eu, particularmente, gostei do segundo Que rimou Todo respeito Quebrou Quebrou na raninha Falou maneira, métrica, braba Acho cheio de métrica, tá ligado? Tirou Mano, eu gostei bastante Eu acho que o conjunto da obra, assim, ficou bem maneiro, tá ligado? Mano, quero também elogiar o Lincoln O Ribeiro, que editou, tá ligado? Porque, tipo assim, vou ser bem honesto Nitidamente, eu sou produtor audiovisual Nitidamente, ele não tá lá com uma câmera boa Mas, mano, não impediu de fazer E aí eles são o formato, tá ligado? Naquela parte ali que tava a Paraty gravada Que o take entra por dentro da Paraty Que tá, assim, no meio da minha tela, tá ligado? Mano, eu acho que eles editou e rolou Mano, editou e rolou, tá ligado? Ficou bravo, gastou Eu acho que eles ficam assim Trabalho de edição sinistro Porque ninguém percebe que a câmera não é tão boa, tá ligado? E ele simulou toda a versão pro clipe Porra, eles sabiam da câmera Que a câmera não era boa Mas, mesmo assim, conseguiam fazer um bagulho muito bom O verdadeiro significado de fazer o simples ficar foda, tá ligado? Mano, já vi Nego com uma câmera muito melhor Câmera de 10 mil não fazer o que ele fez com esse clipe simples Tentando imitar um clipe VHS, tá ligado? Então, eu achei o trabalho do cara muito foda Mano, um salvo também pra André do Risco Porra, o lugar pica, tá ligado? Tem uma ilha Pará de Dica ali pertinho Que o bagulho é doido Mas, mano, eu achei muito bom o trabalho Gostei de edição Eu achei fino, tá ligado? Eu sou um moleque novo, assim Ih, mas, porra Isso aí, rapaziada Progresso, continue Tá aqui só na pista E esse é o fluxo na atividade, porra E, mano, quem gostou, mano Por favor, vai aqui embaixo Tá o link da música dos crios, tá ligado? Vai lá, comenta o que viu por aqui Dá uma moral também pra quem, porra Não tem tanto hype, tá ligado? Finge que é fofoca e espalha, parceiro Por melhor forma Salve, salve Obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto, porra